Agora, sobre a letra das músicas, ok? Leve em consideração a sua compreensão auditiva nessas letras, porque tem vezes que você escuta uma coisa, mas na verdade o que está escrito lá na letra é outra coisa, totalmente diferente, ou um pouco parecido, mas que o significado que você pensa que é não tem nada a ver com o que realmente é. Por exemplo, aquela música famosa do Michel Teló, aquele Ai, Se Eu Te Pego, que quando o pessoal vem perguntar para mim, eu lembro aquela música, como é que é? É como, moça, moça, assim você vai, moça, moça, moça? E eu, não, 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 não é moça, não é moça, é nossa, nossa. Ah, eu entendi a moça. Na mesma hora, a pergunta é, mas o que significa nossa? Nesse caso dessa música aí, nossa é de tipo, uau. Nossa também pode ser de nuestra, de nossa casa, de nossa família, nossa cidade. Aí tem outra música também que se chama Batom de Cereja, que é de Israel Rodolfo. E aí fala assim, tipo na música, né? Enquanto o som do paredão toca, você gasta o seu batom de cereja, eu bebo. E a galera falava, cerveja. E eu falava também, cerveja, mas na verdade é, eu bebo, cerveja, eu bebo. Você bebe o quê? Você bebe água, bebe refrigerante, o cara fala, cerveja. Talvez ele já tenha feito isso, pensando nessa mistura aí, que muitas pessoas irem se confundir, e ok, eu bebo cerveja, funciona. Se eu falar, eu bebo cerveja, dá essa música, funciona? Funciona. E se eu falar, cerveja funciona? Também funciona. Ficam os dois, né? Foi engraçado, quando eu me dei conta disso, imagina, foi uma estrangeira, foi a Leia que me falou, a Leia deve estar vendo esse vídeo aí, a Leia da Colômbia, quando a gente estava voltando, olha só, foi tão memorável o momento. Voltando de um encontro de português, manvã. Daí a gente escutando música em português, a galera cantando, sabe aquela música que fala tipo, eu bebo cerveja, eu sei, mas tu sabia que é tipo, eu bebo cerveja, tipo, você beija? Não é cerveja, é você beija. Aí eu fiquei paralisado assim, eu fiquei, caramba, eu cantava errado. O pior é a situação, Tipo, caramba, será que eu digo que eu cantava errado? Eu sou do Brasil, eu ensino português, eu não tinha me dado conta desse detalhe. Mas eu não sei, tipo, eu acho que muita gente no Brasil se confundia com isso, ou se confunde ainda com essa parte da letra. Geralmente o brasileiro não vai ver a letra como tal, só escuta e tipo, ok, já aprendi a letra. Mas eu fiquei chocado quando eu descobri. Como se não bastasse, tem outras músicas também que nós no Brasil, nós como brasileiros também, nós cantamos errado. Porque a gente pensa, a gente escuta uma coisa, mas a verdade é outra. Por exemplo, a música do Rapa, que se chama Minha Alma, essa banda é muito famosa no Brasil. Faz o teste aí com o brasileiro, se você estiver com algum amigo do Brasil, fala assim, ei, sabe aquela música do Rapa, Minha Alma? Sabe qual é? Ah sim, Minha Alma. Aí tem uma parte da música que fala assim, como é que é mesmo? Como é que termina? A Minha Alma tá armada e apontada para a cara do... Aí espera o brasileiro completar, completar, espera o brasileiro completar a frase, ok? A versão correta é sossego. A Minha Alma tá armada e apontada para a cara do sossego. Tem muita gente no Brasil que canta errado e fala tipo, a cara do suspeito. Eu sempre cantava do sossego. Talvez que eu tenha visto a letra, não sei. E pra você ter noção, até mesmo nenhum hino nacional do Brasil escapa desses erros de pronúncia por conta das pessoas ouvirem algo diferente. Eu escutei perfeitamente, mas o que tá escrito na verdade é outra coisa. No hino nacional do Brasil, tem uma parte que canta. gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada. Entre outras minhas, a versão errada que o pessoal canta é terra dourada. Mas por quê? Porque dá espaço pra você entender isso. Porque fala assim, tipo, espelha essa grandeza. Aí fala terra adorada. Mas como fala junto, terra adorada, então você terra adorada e terra dourada, aí você pensa que é terra dourada, né? Terra adorada, terra adorada, terra adorada. Tem que ser bem específico, né? Tipo, terra adorada. Mas você junta, terra adorada, e o pessoal canta errado. Terra adorada. Mas caramba, mas é impressionante, né? O hino do Brasil tem 250 palavras, 250 palavras do hino do Brasil. Gigante. Eu lembro quando eu tava na minha febre de ir pro Canadá, eu cheguei até a aprender o hino do Canadá. Mas isso não quer dizer nada, né? Porque o hino é do tamanho de nada, né? Então você dá pra aprender no instante. Só não é menor que o hino do Japão, né? Que é uma coisa do tamanho de nada, assim, tipo, cinco linhas. O do Brasil é considerado um dos hinos nacionais mais longos do mundo. E do Japão, dos menores do mundo. O mais curto do mundo. Não sei se é o mais curto, mas é o dos mais curtos. E já que eu mencionei sobre isso aí dos hinos, eu vou deixar um link pra vocês aí também de uma página que tem hinos legendados em português. Então você pode encontrar o hino do seu país legendado em português, ok? Vai aparecer na legenda embaixo. Ainda na... Ainda na legenda embaixo. Ainda na legenda embaixo. Ainda na legenda embaixo.